Esse país das maras, o que está maravilhoso? Olha, dizer o seguinte... Vou deixar aqui e finalizar o programa sem falar. Atenção, a intervenção militar no Bahia, por meio do comando especializado, rodoviário já preparou um planejamento especial, intensificando as ações de planejamento nas rodovias estaduais, hein? Operação Carnaval 2024, já nativa, se estenderá as ações nos acessos às cidades, que prolongam a aforia, não chega até o dia de julho de fevereiro, independente da data, ver o caminho, vai pegar a estrada, faz o seu checklist, ver o seu veículo, olha lá o excesso de velocidade, tá bom? Toma muito cuidado aí pra que de fato a gente possa curtir esse Carnaval de uma forma mais tranquila, né André Luiz? De uma forma mais tranquila. Falando em Carnaval, André, lembrando que a nossa programação aqui da Boa FM, hoje é o quê? Quarta-feira, esses dias quando eu der notícia, André, eu vou estar apresentando direto no circuito do Carnaval, tá? Então, já amanhã cedo pego estrada aí pra quem está acompanhando no rádio, e vai notar essa diferença na nossa programação, vou estar ao vivo participando com você, e o Carlos Nesse entrando direto da reportagem, o nosso equipo já viaja pra o cumprimento aí dessa agenda, acompanhar a folha de perto até a quarta-feira de ciências, então André, eu sei que você vai ficar com muita saudade de mim, né? E o Jacuinho... E o Jacuinho... Mas quem está em casa vai fazer a comida. O cenário vai ser lá da praia, viu André? Eu vou mostrar pra vocês. Olha a paluísa. Olha só a paluísa. Olha só a paluísa, porquê o Flamengo. O Flamengo, 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 tá bom? Ele vai avançando Avançando Ele vai avançando Ele vai avançando Ele vai gravar Ele vai gravar Ela gravou as temer Lá tem Ela se viu Ela gravou o vídeo, mandei para ela Deixa ela encher Deixar ela ficar encher Para poder conversar com ela Poxa, tinha só duas Apareceu lá Mas daqui a pouco, vai, volta, vai, volta, acho que um morrisse aqui na outra, né? E se reproduz com elas, cara. Aí já tá com os filhotinhos, já abordou. O produtor ligeiro elas, né? Já tá dando ligeiro. Agora a vicha festa mergulha mesmo, né? E ali tá cheio de mato. E a beira tá toda a escada. Não. Eu já vi um São Paulo no Tietê. Tá vendo aí no Tietê? Olha lá, o carro tá fechando, né? E ele tá querendo rio, não? É, 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 é. A bicha é resistente mesmo. É, bora. Vai viver naquele rio ali. O Tietê é mesmo pro rio. O busão, o alfão passando. Na verdade, eu saí do Tietê no busão. Agora vou dizer, no Tietê, velho, ali. Rapaz, ele tem cada peixe, velho. É? É mesmo? É, uxi, uxi. Agora só que ninguém pega porque é poluído. Rapaz, ali tem peixe, eu falei, peixe. Aquele bagre africano? É. Aqueles grandão, videlão? Porque ele só vem na superfície mais pra respirar, que é poluído. Aí fica mais pro barco, porque pro barco não é tão sujo. Aí vai ter uma represa lá, tem cada bagezão lá, todo. Já não tinha aqui já? Na bagre africana? Não, não. Ok. Algo? Você já viu o barulho lá? Não Você já viu o barulho lá? Não Ah, onde? Vai ter de novo? Não É do Rio mesmo, hein? Não Vai ter de novo tem um bocado de coisa entalgada, né? É É grande, senso que não, ué Foi assim mesmo Quando foi a última vez que você fez algo? Pela primeira vez Novos tempos demandam novas atitudes E o barulho lá é sinônimo de transformar energias, experiências em resultados O ambiente de pacotes de impressões É com até 30% de desconto Para você abandonar de vez Os velhos da Abito Clique 759-9211-800 Ou fale conosco pelo Instagram Violaser. Alagoinhas Violaser, conecte-se com um novo Boa, equilíbrio E aí que é boa de dia Gênero, você vai falar Vai, vai, vai Vai, vai Alegria, fucha boa Dá pra ser sintoniza Não trabalhou fazer Ela é pura vibração Aquele lixo lá O do meio lá Ele vai conforme? É Aqui, ó Ele fez o nosso celular Não Vem mais pra cá Aqui foi pela câmera do Dom, tá ligado? Não 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 É É É lá no japonês não Não Isso E já vai Vem falar Quebra a esquerda, né? É Olha ele A Negona, olha o capacetão A minha escraça A minha escraça A minha escraça Olha o da Feito de maquiagem na banda da cara Os caras jogaram ali a parte Ele bateu no seto, grandona É muito mais que ele fundou, a vez o carro não morreu lá dentro É mesmo que ele gravou? Afogado Vira achar o ponto do carro O carro não morreu O carro não morreu O carro não morreu Já morreu uma pessoa já? O carro não morreu Mas no mesmo Foi na mesma situação O carro não morreu Era o dono nesse carro, o carro é que Ele tá aqui na bagrição Sabe? O carro não morreu O carro não morreu O carro não morreu Ela é do đêm É E ele é todo cascudo, né? Olha aqui, ó. Aqui no bagaço, até fora d'água, o bicho sai, né, bicho? É, desse mesmo aqui, ó. O bicho é resistente, viu? E a bota dele é mesmo, ó. Esse desse aqui, ó. Esse mesmo, esse literal, viu? É, esse aqui mesmo. É, pode. É, esse aqui mesmo. Uma vez eu indo pra o Rio de Janeiro e parei de uma cidade de Minas. Aí eu tô vendo a galera entrando, lá tinha um lugar, uma boa, secona, velho, girandona. A galera vem toda hora, vem com saco de calamassa, filho, tá? A rapidez, hein? O que é que esse povo pega aí, assim, ligeiro? Aí o cara disse, não, pô, é paga, é fricando. E eu, por causa aí, a gente me amostrou. Aí aquela porra é de ouro, né, velho? É, porra é de ouro, ali. A Luís já rodou essa cidade aí, né? Essa cidade aí, ó. Mas... Onde é só no ônibus, né? Aí é roda Brasil, pô, aí. Não é roda Bahia, né? Não é demais, aceitamos cartões, tem uns delivery. Peça pelo que eles sabem, sete e cinco minutos. Quando a Luís já resenhando, a gente só quer rodar a Aérea, passei roda Bahia, velho. Porque eu não rodo pro Brasil, a empresa aqui não põe a Mila Liga. E vai pra Vontaliza e Maranhão. Onde foi? Ela liga, opa, no mesmo dia que eu tava resenhando. É, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não sei que o que ele liberou de sorte. Ah. Ah, velho. Olha, velho, que é a da nega, gosta de caldo do prego, ó. Adivinha quantas, né, né? Olha, tem uma nega, gosta de... Deu, 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 deu. Deu, deu, deu. Deu, deu, deu. Deu, deu. Deu, deu. Deu, deu. Deu, 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 deu. Deu, deu, deu. Deu, deu, deu. Deu, deu. Te ajudar muito. O carro ele tem com a minha cara. Deu, deu, deu. A CIDADE NO BRASIL 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 Cê tá sensinho, tá indo aí, cara, pra curar uma coisa Ah, ah, ah Eu até vi que o cara saia assim E ele tava vendo os homens, ele fica sentado Não, cara, eu não sentei porque tava de frente, pô Se o cara sai assim, o cara tá até boendo Se tem uma movimentação, o cara vai ver